Música O Galeão deve retomar 28% dos voos internacionais e 65% de voos domésticos no próximo mês. A informação foi confirmada nesta quarta-feira durante a audiência pública semipresencial da Comissão de Turismo da Alerje, que debateu a importância dos aeroportos do Rio e a retomada do turismo pós-pandemia. Ampliar a rota dos aeroportos de todo o estado com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas, além de garantir a segurança jurídica e financeira das companhias aéreas, foram questões levantadas durante a reunião. O Rio de Janeiro tem seis aeroportos regulares, dois na capital e quatro no interior, nos municípios Campos dos Goitacazes, Angra dos Reis, Macaé e Cabo Frio. Mas mesmo assim, os turistas têm enfrentado dificuldades para chegar no interior. O aeroporto de Cabo Frio, por exemplo, funciona apenas com 10% da capacidade. O presidente do aeroporto de Cabo Frio destacou a importância de ampliar a rota aérea para aumentar o fluxo de turistas na região e disse que o município, que recebe cerca de 30 mil passageiros por ano, tem capacidade para receber 100 mil. Cada mil passageiros que você traz para essa região, você está injetando mais 5 milhões de reais na economia. Então, se a gente saltar de 30 para 100 mil passageiros, a gente está falando aí mais de 400 milhões de injeção na economia do estado do Rio de Janeiro. Comparado com o Porto Seguro, o movimento que ele poderia ter. É uma entrada ali para toda a nossa região da Costa Salbúzio, Israel do Cabo, Rio das Ostras, enfim. Então, eles lá estão recebendo milhões e a gente 30 mil, sendo o Rio de Janeiro o estado mais procurado do Brasil. O aeroporto internacional Tom Jobim já se prepara para ampliar a capacidade de funcionamento pós-pandemia. A expectativa é que o Galeão volte a funcionar com capacidade de 60% para voos domésticos e 28% para voos internacionais. O secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, está otimista com a retomada do setor. A expectativa para o Réveillon, para o carnaval e para o verão próximo é muito grande, não só para a cidade, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. A ocupação hoteleira no 12 de outubro, no feriado, foi em torno de 78% de ocupação hoteleira, em média, no estado. Então, por esses números, a gente entende o quanto a retomada vai ser forte do turismo aqui no Rio de Janeiro. Essa audiência pública, ela assume importância, primeiro, para inserir todos os aeroportos nesse debate. O que nós viemos observando até então é que se tratava especificamente do aeroporto aqui da capital. Mas, havendo essa abrangência, a gente pôde dar uma atenção especial, ouvir as demandas, as necessidades de cada aeroporto específico. Então, uma das nossas deliberações para as próximas audiências serão a visitação da comissão em cada aeroporto específico, uma visita técnica e vendo de perto e recebendo as demandas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho